Vamos ver aqui a Paola Carrossela falando, ah, eu não quero me relacionar com bolsonarista, todo mundo é escroto ou é burro. E aí os bolsonaristas estão dizendo que vão boicotar o restaurante da Paola Carrossela. Ah, coisa escalada! E como se a Paola Carrossela servisse alfafa no restaurante dela, não serve. E outra, pra se alimentar num restaurante, você precisa pegar em talheres e o gado tem cascos no lugar da mão. Então eles não podem comer. Não vai adiantar boicotar a Paola não. E o Renzo Gracie é um que ficou, assim, mais indignado. Falou, volta pra Argentina, saia do meu país. Renzo Gracie, você nem mora no Brasil mais há muito tempo. Você mora nos Estados Unidos. Quem é você pra determinar quem fica e quem sai do Brasil, rapaz? Vamos olhar aqui a declaração da Paola. E, Helder, como se ela quisesse também que os bolsominions fossem no restaurante dela, né? Ela quer mesmo. É isso, se eu tivesse um restaurante, falava, bolsominion aqui não entra, tá bom? Não entra, cara. Claro que não entra. E mesmo, e mesmo, e mesmo se entrasse, os caras não vão. Não vão. Você acha que os caras frequentam restaurante de Paola, cara? Estão lá indignadinhos porque ouviram umas verdades. Deixa eu colocar o vídeo. hoje, Paola, com... E até eu peço uma dica, assim. Como você lida com pessoas que votaram no Bolsonaro e ainda são a favor dele? Ah, ainda são a favor dele? Não, não lido mais. Você não se relaciona mais? Não. Na sua família existe alguém? Não. Na família do meu sócio, tinha alguns, mas já mudaram. Porque é uma coisa que eu tenho dificuldade hoje, assim. Eu não consigo, e daí são pessoas, enfim, parentes próximos. Eu não consigo me relacionar, assim. Não, mas eu acho que fica muito difícil se relacionar com alguém que... Por dois motivos. Ou porque é um escroto, ou porque é burro. E já está demonstrado, né? Eu acho que ficou muito claro que não teve nunca um programa de governo que não faz a mínima ideia do que está fazendo. Que está lutando contra um comunismo que não existe, né? É uma coisa meio que rote, né? Lutando contra os moinhos de vento. Cadê o comunismo? Qual comunismo estamos lutando? Quando o Brasil foi comunista? Em que momento? Exato. A minha maior curiosidade... Estou para agora. Poucas ideias, né? Não lido mais. Eu só não lido mais. Ou é gente escrota, ou gente boa. Não dá mais para lidar, não. E se o gado está incomodado, pode ir no restaurante do Fogaça. Talvez tenha mais a ver com vocês aí, né? Ele compartilha de pensamentos como o de vocês. Vai lá, no Fogaça tem um restaurante de chefe bolsominion para ir. Pode ir no Madeiro também, né? Comeu, segundo ele, Junior Dusk, o melhor hambúrguer do mundo. Eu queria saber onde foi feita essa aferição aí. Do melhor hambúrguer do mundo sendo o Madeiro, né? Gostaria mesmo de ter essa lista, porque eu sou... Já fui um entusiasta de hambúrgueres, hoje não sou tanto, mas ainda gosto. Queria saber de onde saiu essa lista do Madeiro, né? De o melhor hambúrguer do mundo. Eu posso falar também que a Galãs Feios é o melhor canal do mundo, né? De quem saiu da minha cabeça. Pois é, cara. Não, vai lá no Coco Bambu. Coco Bambu tem o perfil de vocês, cara. Emergente, com mau gosto e que se acha por estar pagando caro um negócio que não vale. Vai lá no Coco Bambu, não tem problema não. Vai no Madeiro, vai no Paris 6, que é mais a cara de bolsominion. Aí vocês estão ali adequados ao ambiente, não tem erro. Vocês não vão se arrepender, e até mesmo não vão se arrepender, né? De estar frequentando um restaurante cujo dono não compactue com suas ideias. De estar frequentando um restaurante cujo dono não compactue com suas ideias. De estar frequentando um restaurante cujo dono não compactue com suas ideias. Obrigado.